Olá, voltamos agora com o repórter NBR. Amanhã serão realizados novos leilões para exploração da camada pré-sal. Vamos então voltar a conversar com a repórter Mara Knup, que tem os detalhes. Olá, Mara. Olá, Carolina. É isso mesmo. Olha, segundo a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, nos novos leilões marcados para esta sexta-feira, vão ser oferecidos oito blocos de exploração com o objetivo de recompor e ampliar as reservas e a produção brasileira de petróleo e gás natural e também atender a crescente demanda interna. O modelo vai ser o de partilha, em que as empresas vencedoras oferecem ao Estado o maior percentual de petróleo e gás natural produzidos. A previsão é de que os oito blocos oferecidos nas rodadas gerem 36 bilhões de dólares em investimentos. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer disse que as regras desses leilões são mais claras, principalmente para oferecer nas rodadas, para fazer com que essas rodadas sejam umas rodadas históricas, um momento histórico. E que serão, esses leilões serão uma oportunidade para gerar bilhões de investimentos e criar mais empregos. Carolina? Obrigada, Mara. As descobertas do petróleo na camada do pré-sal estão entre os anúncios mais importantes da última década e colocam o Brasil em uma posição estratégica frente à grande demanda mundial por fontes geradoras de energia. Com a terceira rodada do leilão do pré-sal, a previsão é de 100 bilhões de reais em investimentos e a geração de 500 mil empregos diretos e indiretos nos próximos 10 anos. Vamos conferir agora uma reportagem especial sobre a cidade de Macaé, que já é uma grande produtora de petróleo e que agora tem a expectativa de melhorar a economia do município a partir dos leilões dessa semana. Macaé fica no litoral norte do Rio de Janeiro. Desde o final da década de 70, com a descoberta de petróleo na bacia de Campos, a cidade se desenvolveu economicamente, tanto que foi chamada de capital brasileira do petróleo e comparada a Dubai, no Oriente Médio, também rica nesse produto. A gente viveu uma época de ouro. Durante 20 anos, Macaé era uma grande referência em negócios, principalmente negócios offshore, ligado ao segmento de petróleo. E era uma cidade que era invadida por profissionais que vinham prestar serviço, que vinham trabalhar nesse mercado, inclusive com um número expressivo de estrangeiros. A gente tinha aí 20 mil estrangeiros em Macaé, tanto da América quanto da Europa. A riqueza veio dos royalties, espécie de pedágio pago pelas empresas na exploração do petróleo. E foram tantos royalties que a cobrança passou a responder por 50% do orçamento de Macaé. Em 2011, por exemplo, a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro colocou o município na lista das 167 cidades do país com alto índice de desenvolvimento municipal. Petróleo é muito importante, sim, para a economia da cidade, porque movimenta muito a cadeia de fornecimento de bens e serviços, a geração de emprego e também a arrecadação para o poder público. O campus do Instituto Federal Fluminense em Macaé é um exemplo de que, no município, tudo gira em torno do setor. Os conteúdos são voltados para áreas de apoio à exploração de petróleo. Marcos Antônio é professor do Instituto há 20 anos e explica por que os cursos atraem tantos estudantes. A cidade se desenvolveu nos últimos 20, 30 anos em função da exploração de petróleo. Então, a economia de petróleo movimenta não só a atividade FIM, que é a exploração de petróleo e gás, como toda a cadeia de serviços que existe em torno dessa operação. É justamente um lugar no mercado de trabalho que a estudante Isadora Rocha veio buscar com o curso de Engenharia e Controle de Automação. A área industrial tem vários setores que o engenheiro pode atuar, mas a área de controle de processos, de refinaria, de exploração, perfuração, sempre foi um interesse particular meu. E as oportunidades começam a voltar. Isso depois da crise do setor que derrubou os preços do barril do petróleo no mercado internacional. O petróleo hoje representa 30% do PIB do estado do Rio de Janeiro e para essa região é quase a âncora econômica. Na verdade, não é quase a âncora da economia. De 2014 para cá, muita coisa se modificou com a queda do preço do barril do petróleo e toda a crise internacional da indústria de óleo e gás. A perspectiva de retomada do setor petrolífero no país vem com um leilão que ocorre nesta sexta-feira no Rio de Janeiro. Vão ser ofertados oito blocos da camada pré-sal nas bacias de Campos e de Santos. 16 empresas, sendo 14 delas multinacionais, estão inscritas para participar do leilão. A previsão é de R$ 100 bilhões de investimentos e a geração de 500 mil empregos diretos e indiretos nos próximos 10 anos. O setor de óleo e gás é um setor extremamente empregador, a cadeia de produção é extremamente complexa, ela não é só a Petrobras, são várias empresas, empresas grandes que contratam, subcontratam empresas locais. Agora, vamos mudar tudo, vamos rever aquelas mesmas pessoas, aquele mesmo ambiente de confiança no negócio, aquela mesma possibilidade de emprego, aquela diversidade na prestação de serviço e melhora todo o ambiente na cidade. Então, este vai ser um leilão que remarca definitivamente a trajetória de reencontro do Brasil com seu destino, que é garantir a seus filhos, aos brasileiros, emprego e renda. Para a Associação dos Moradores do bairro Morada das Garças, em Macaé, o leilão vai ser positivo para a retomada do crescimento econômico do município. Acredito que o leilão venha trazer benefícios para a cidade, porque, como eu falei, o petróleo está lá e tem empresas querendo explorar, a crise não é porque acabou o petróleo. Então, acredito sim que venha gerar emprego e melhorias para a cidade, sim. As vencedoras do concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar serão conhecidas daqui a pouco. Foram avaliadas as receitas de 15 finalistas. As cinco merendeiras vencedoras de cada uma das regiões do país receberão um prêmio de R$ 6 mil e uma viagem ao exterior para conhecer projetos de alimentação escolar em outros países. Todos os prêmios são concedidos pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e por parceiros do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Você acompanha mais nos nossos boletins de hora em hora. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.